Lembram-se da visão não faz muito tempo que o Senhor me deu, você sabe, acerca de ver o outro lado? Lembram-se daquela manhã quando eu estava testificando acerca de ver o outro lado? Bem, isso foi verdade. E a voz dos homens de negócios do Evangelho Pleno publicou esse artigo e pôs foto na parte de trás da página aqui. E tem uma pequena nota aqui na parte de baixo falando do ministério. O que... este é um jornal internacional impresso em muitas línguas diferentes. E dedicaram a capa, a primeira, sobre essa visão. Estão vendo? E estou com eles aqui em cima. E gostaria que vocês pegassem um e pudessem ler isto e subir. Eu não sabia quantos estariam presentes, os irmãos, esta manhã. E vocês, então, se por acaso não conseguirem um, bem, vão ao escritório. Eles têm deles lá no escritório. E nos deram um punhado deles acerca de continuar se esforçando. Estão vendo? E isso é tudo o que está em meu coração. Tudo o que consigo ouvir é continue se esforçando. Logo além do rio, há uma terra melhor. E continuemos nos esforçando até conhecermos essa terra. Agora, acho que tem aqui uma dedicação. A da pequenina, do irmão Stricker e da irmã Stricker. De modo que... Completa quantos agora, irmã Stricker? Seis criancinhas. Essa é uma bela família. E assim, eles foram nossos missionários na África. Recentemente, retornaram. E todos os seus filhos são lindas criancinhas. E posso ver que esta também é, enquanto a trazem esta manhã para a dedicação. Onde está Ted? Ted, poderia vir aqui ao piano só por um minuto, filho? E cantemos nosso cântico, um corinho. Você sabe. Aquele corinho, eu creio que cantamos, Vai buscá-los. Está certo? Vai buscá-los dos campos do pecado. E é por isso que tocamos isto. Porque nós, com tudo que podemos, faz, é trazê-los para a dedicação. Nós os estamos dedicando ao Senhor e trazê-los, enquanto eles ainda são bebês. De modo que não se extraviem para esse campo do pecado. Vai buscá-los. Vamos só... Você o conhece, Ted? Cantemos só um verso dele agora. Vai buscá-los. Vai buscá-los. Vai buscá-los dos campos do pecado. Vai buscá-los. Se houver algum outro, ora, é só trazer. Vai buscar os pequeninos para Jesus. Vai buscá-los. Vai buscá-los. Vai buscá-los. Vai buscá-los dos campos do pecado. Vai buscá-los. Vai buscá-los. Vai buscar os errantes para Jesus. Irmãos Stricker e irmã Stricker, eu percebo que vocês sabem o que esse cântico significa. Ir buscá-los. Desejo ardente está no coração dos irmãos de tentar trazer os perdidos a Jesus. Seu bebezinho, se ele morresse antes de ser dedicado ou alguma outra coisa, ele está salvo de qualquer maneira, porque o sangue de Jesus Cristo fez isso no Calvário. Mas, em comemoração, a sua grande jornada terrena, quando ele impôs as mãos sobre os pequeninos e disse, Deixai-os vir a mim. É por isso que os irmãos trazem o bebê esta manhã, e pondo a confiança em nós de que poderíamos fazer uma oração de fé pela pequenina em dedicação da sua vida a Deus. Qual é o nome dela? Marilyn Madge. Marilyn Madge Stricker. Qual é a idade dela? 13 meses. Nasceu na África, está certo? Bem, que se houver um amanhã, que esta pequenina seja missionária lá nos campos onde nasceu, é uma linda criancinha. Irmão poderia vir, irmão Neville? E Marilyn? Oh, que coisa. Eu sempre gosto destes pequeninos. Não é linda esta menininha? Como vai? Como vai? Inclinemos a cabeça, e quero que os irmãos ponham as mãos sobre ela. Nosso Pai Celestial, nós trazemos a ti a pequena Marilyn Madge Stricker, esta linda criancinha que nasceu nos campos missionários quando a batalha estava dura. Rogo que tu abençoes esta criança, na Bíblia trouxeram a ti tais pequeninos. Tu impuseste as mãos sobre eles e os abençoaste e disseste, deixai vir a mim os pequeninos. E não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. A mãe e o pai a colocam em meus braços hoje. Nós, pela fé, subimos os degraus além. A pomos em teus braços pela fé. Abençoa a sua vida. Dá-lhe uma longa vida, Senhor. Que ela seja uma filha de Deus. Que ela te sirva com toda a sua vida, cada fibra do seu ser. Seja uma serva de Cristo. Concede, Pai. Abençoa seu pai e sua mãe, seus irmãozinhos e irmãzinhas, que eles cresçam também. E sejam uma gloriosa família a serviço de Deus. Pai, entregamos a pequena Marilyn Madge a ti, em nome de Jesus Cristo, para uma vida de serviço. Abençoa e seu pai e sua mãe e seus entes queridos. E que eles tenham vidas longas e felizes a serviço de ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, irmão Stryker. Deus a abençoe. Benção sobre a bela mocinha. Obrigado, rapaz. Ted. Gosto demais das criancinhas. Vocês não gostam? Quantos nunca ouviram falar da visão que o Senhor me deu? Vejamos suas mãos erguidas que nunca. Irmão Neville, o irmão tem seu livrinho aí, talvez. Quem sabe o irmão poderia ler para eles aqui um instante. Eu creio aqui, por favor. Outro dia de manhã, eu estava deitado na minha cama. Eu tinha acabado de despertar e coloquei as mãos atrás da cabeça e relaxei com a cabeça no travesseiro. Então, comecei a me perguntar, como será do outro lado? Dei-me conta de que tinha vivido mais da metade da minha vida, se viver tanto quanto meus parentes. Eu queria fazer mais para o Senhor antes de deixar esta vida. Ouvi uma voz dizendo, você está apenas começando. Prossiga na batalha. Continue prosseguindo. Enquanto estava deitado lá, considerando as palavras, achei que apenas tivesse imaginado ouvir uma voz. Novamente, a voz disse, prossiga na batalha. Prossiga na batalha. Continue. Ainda descrendo, achei que possivelmente eu próprio tivesse dito as palavras. Coloquei meus lábios entre os dentes e pus a mão sobre a minha boca e escutei. A voz falou novamente. Continue prosseguindo. Se você soubesse que está no fim do caminho, pareceu-me ouvir a música e as palavras de um velho cântico familiar. Ando saudoso e triste e desejo ver a Jesus. Gostaria de ouvir aqueles sinos do refúgio tocar. Iluminaria a minha vereda e desvaneceria todo o temor. Senhor, deixa-me ver além da cortina do tempo. Amém. Amém. Amém.